Meu nome é Vladimir Kripa, sou iniciador do grupo Bitcoin Brasil e organizador da Bitconf. A Bitconf, para quem não conhece, é a Conferência Brasileira sobre Bitcoin e Criptomoedas. É o mais tradicional, o mais antigo evento cripto que acontece aqui no Brasil. Acontece desde 8 de março de 2014, estamos no quinto ano e nesse período a gente realizou sete eventos em diversas cidades do Brasil e agora estamos caminhando para mais uma edição em São Paulo, nos dias 4 e 5 de maio. A Bitconf é o maior evento cripto do país, a última edição em São Paulo reuniu por volta de 1.200 participantes e a gente está trabalhando para nessa próxima edição ter um público de pelo menos 1.500 pessoas. a período que seja possível, faltam mais ou menos 110 dias para a Bitconf e já está acontecendo uma movimentação muito grande. Para vocês terem uma ideia, faz uma semana que eu coloquei à venda um primeiro lote, um lote promocional aqui no grupo Bitcoin Brasil de 100 ingressos. Desses 100 ingressos, metade deles já foi adquirido. E também uma grande procura por parte das empresas para estar presente, patrocinar o evento também. Tanto que nessa primeira semana a gente já fechou com um patrocinador, um patrocinador grande para a nossa conferência, eu vou anunciar aqui para vocês em primeira mão, uma exchange de Campinas, nova no mercado, a 3xbit. 3xbit, 3xbit, eu vou chamar de 3xbit mesmo. E lá do nosso amigo Sinclair, já teve presente na edição que a gente fez na Summer Edition lá em Fortaleza, em novembro passado. E a 3xbit vem crescendo, vem investindo, vem inovando, inclusive adquirindo outras empresas do setor, como foi recentemente com a Troca Ninja, que foi incorporada a 3xbit. Então, é mais um passo que está sendo dado, mais uma iniciativa da 3xbit em apoiar o ecossistema cripto brasileiro. Então, é muito bom, nos deixa muito alegres estar contando mais uma vez com a 3xbit na BitConf. Além da 3xbit, nessa primeira semana, outras três empresas já iniciaram conversas com a gente e já está quase certa o patrocínio delas também. Eu não vou antecipar o dono, vou esperar elas darem a confirmação, 100% de certeza, mas já está 99% garantido aí que essas empresas vão estar também com a gente na BitConf. Então, até aproveite, se você que está me vendo agora, é de alguma empresa, alguma startup e quer patrocinar a BitConf, entra em contato, manda um e-mail, acessa lá o nosso site, bitconf.com.br, lá tem o contato, e a gente vai conversar e ver como trazer a tua empresa para esse evento também. Um outro indicativo de como essa BitConf vai ser a maior edição mesmo, é a quantidade de palestras submetidas já, né? Também faz uma semana que abriu para o envio de propostas, né? Qualquer pessoa, qualquer membro da comunidade que tem algo interessante, algum projeto, conhecimento na área e quer apresentar, acessa o site, preenche lá o formulário e manda a proposta. Nessa primeira semana, a gente recebeu já 25 propostas de palestras. Eu estive dando uma olhada ontem, propostas muito boas, né? Tem temas que foram sugeridos que ainda não foram nem discutidos em nenhuma das edições anteriores. Muita gente nova, né? Não é só o pessoal que a gente já conhece, que óbvio que vão estar também na BitConf, né? As pessoas que são referentes da comunidade que a gente já conhece, vão estar mais uma vez, com certeza. Mas gente nova, muita gente nova, mas eu diria que dois terços das propostas apresentadas são por pessoas novas que aparentemente têm um currículo bom na área também, estão fazendo coisas interessantes, né? Porque a BitConf também é um momento para a gente saber o que está acontecendo nesse meio, né? A gente não tem a pretensão de que tudo passe pelo grupo, né? O grupo Bitcoin Brasil, embora seja grande, tenha mais de 125 mil membros, ele é uma parcela, é uma parcela só da criptosfera brasileira, né? Com certeza tem muita coisa acontecendo em outras empresas, startups, universidades, outras organizações que a gente não conhece. Então a BitConf é um momento importante para isso também, para divulgar essas iniciativas que estão sendo realizadas, né? E eu tenho certeza que ela vai cumprir esse papel também. Eu já falei para vocês no outro vídeo que essa edição a gente vai contar com três palcos, pelo menos três palcos, né? Talvez tenha até mais, se a gente tiver muita proposta de palestra e muita procura de público, mas a princípio são três palcos. Então vai dar para realizar debates, né? Mesa redonda, palestra, mini cursos. A gente está pensando em tudo isso para esse evento, né? Então você que está pensando em participar, é quase certo para participar, acessa o site, já garante o ingresso nesse primeiro lote que está R$ 150,00 só, né? Depois já vai, vai para R$ 250,00. Então não faz sentido você esperar aumentar o valor para adquirir. Já adquire agora e já está garantida a sua participação na BitConf. Vai ser no Centro de Convenções Rebouças, a gente vai usar praticamente todo o prédio, né? Então utilizar dois andares, vão ser mais ou menos uns 3 mil metros de área, né? Porque vão estar sendo utilizados por nós. Mais ou menos mil metros para dados vai ser só a área de exposição, então vão estar as empresas apresentando os seus produtos. E o restante, né? O auditório principal, um outro auditório grande também, um auditório menor, a gente vai estar usando para os debates, vai estar usando para o conteúdo da BitConf. Eu vou estar em São Paulo mais alguns dias, na próxima semana, devo viajar só na sexta-feira. Já tenho algumas conversas marcadas com algumas empresas, né? Mas estou à disposição, né? Se você quer conversar também, entre em contato que a gente marca alguma coisa. Inclusive, eu estou planejando um lançamento para apresentar o projeto, né? Então, se você é de alguma empresa, entre em contato comigo que eu vou te enviar o convite para esse evento, onde vai ser apresentado o projeto. Eu vou mostrar alguns vídeos, vou mostrar a planta do evento, como a gente está pensando, e algumas surpresas que a gente está planejando também. Tá legal? Então entre em contato, estou à disposição. Você, por favor, que vai participar já, adquire o seu ingresso. E você que quer ser palestrante, não perca essa oportunidade. Até o dia 2 de fevereiro, tem tempo ainda, mas não deixa para a última hora, por favor. Você acessa o site, preenche o formulário e manda a tua proposta. Vem trazer o teu conhecimento, vem compartilhar com a gente o que você aprendeu. Vem aprender um pouco também com a gente, né? Você não sabe muita coisa, mas é um momento em que a gente repasa também o que sabe. E nesse processo, todo mundo sai ganhando. Tá certo? Então, um grande abraço para todos vocês aí. E quero ver todo mundo lá na Bitconf.